Quem diria que isso iria acontecer, né? Pois é, um relatório agora da ONU mostra que mais de 600 atletas mulheres cis perderam competições para mulheres trans. Um cavalo de três perdas? Tudo aquilo que a gente já falava, tudo aquilo que a gente já afirmava, todas as questões biológicas que a gente colocava das vantagens das mulheres trans em relação às mulheres cis, agora comprovado em números por um relatório. Veja só, surpreendente isso partir das Nações Unidas, que ultimamente só tem dado bola fora. Mas nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E lembrando, nós teremos aí o maior e melhor congresso, evento de política do Brasil, no dia 23 de novembro, Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, sem falar, claro, nas surpresas de comemoração que a gente preparou para cada um de vocês. Então, compra aí seu ingresso com o cupom KIN20, para você conseguir 20% de desconto. O primeiro lote já se esgotou e o segundo lote já está se esgotando. Muito bem, vamos falar então sobre o relatório, aqui segundo a Revista Oeste. O relatório revela quantas mulheres perderam disputas para atletas trans. Mais de 600 competidoras foram prejudicadas. Ninguém nunca viu meu estilo anjo e viveu para contar sua perereca. Um relatório da Organização das Nações Unidas revelou que atletas mulheres perderam quase 900 medalhas para concorrentes trans em competições femininas. O estudo chamado Violência contra Mulheres e Meninas no Esporte mostra que mais de 600 atletas mulheres saíram no prejuízo. Essas derrotas ocorreram em disputas em 29 esportes diferentes em mais de 400 competições. Com dados coletados pela consultora independente Reem Al-Salem, relator especial das Nações Unidas sobre violência contra mulheres e meninas, o documento está nas mãos da Assembleia Geral da ONU desde o começo deste mês. Os eventos esportivos e os períodos em que as medalhas foram conquistadas não foram detalhados. O documento ainda destacou que políticas de federações internacionais e órgãos governamentais nacionais permitiram a participação de atletas nascidos do sexo masculino em categorias femininas. Reem argumentou que atletas masculinos possuem características físicas que os levam a ter vantagens em relação às mulheres, como maior força e níveis de testosterona mais altos. Nós precisamos de um relatório da ONU para afirmar o óbvio, o que todo mundo sabe desde criança. Há diferenças de força, de desempenho físico, características físicas tornam homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres são fisicamente e biologicamente diferentes. Isso é uma obviedade, uma coisa que a gente aprendia com naturalidade na escola e que hoje precisa ter um relatório da ONU afirmando isso. Por que os cocotinhos estão com essas carinhas? Gente bonita não pode ficar triste. Essas organizações esportivas e mesmo órgãos governamentais tentam estabelecer alguns parâmetros justificando que, atendendo esses parâmetros, as atletas trans estariam em condições de competir, condições de igualdade para competir com as atletas cis. Então, vamos lá, algumas federações exigem a supressão de testosterona das competidoras trans para qualificação em categorias femininas. Contudo, Reen afirmou que a supressão farmacêutica não elimina as vantagens de desempenho já adquiridas por atletas geneticamente masculinos. Essa abordagem pode não apenas prejudicar a saúde do atleta em questão, mas também não consegue atingir o seu objetivo declarado, explicou a consultora. Portanto, os níveis de testosterona considerados aceitáveis por qualquer órgão esportivo são, na melhor das hipóteses, não baseados em evidências, arbitrários e favorecem assimetricamente os homens. Então, por mais que você tente colocar parâmetros de testosterona ou outros parâmetros, isso não tem embasamento científico. Isso não há nenhum estudo que comprove que o nível de testosterona que está sendo definido por organizações esportivas ou mesmo por órgãos governamentais, coloca atletas trans em pé de igualdade com atletas cis. E mais do que isso, você ainda está forçando atletas trans a prejudicar a própria saúde ao suprimir a testosterona naturalmente gerada pelo seu corpo para fazer com que essa pessoa atinja um critério em que ela possa participar da competição. Há uma agenda, um discurso, uma narrativa muito poderosa por parte das esquerdas identitárias de que se você não permite que atletas trans estejam nas mesmas competições, nas mesmas modalidades que atletas cis, você está sendo transfóbico. Você odeia trans, você quer erradicação de trans. O que é mentira. As outras bichas que morram de inveja, minha família me aceita, querida. Tudo que se defende quando a gente fala em separar atletas, pode-se até criar uma categoria só para atletas trans. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum nisso. Cada um faz o que bem entender da sua vida. As organizações esportivas podem muito bem, para colocar atletas em pé de igualdade, criar uma terceira categoria para atletas trans, que não estão, nem se enquadram ali nas condições físicas, biológicas, de uma mulher cis, nem de um homem cis. Agora, você aderir a essa narrativa simplesmente sendo feito de refém, ou seja, da mesma maneira como a esquerda identitária, que é taxar de racista aquela pessoa que é contra cotas raciais. Então, você não pode mais discutir a política pública. Você não pode mais ter uma opinião divergente. Sou negro ou defendo os negros e acredito que cotas raciais são uma péssima política pública para negro. Não. Essa opinião já não é mais possível para essa pessoa. Ela não quer mais discutir a ideia. Ela quer demonizar quem pensa diferente. Ela quer anular o adversário. Como você anulou o adversário? É racista. Com racista não se discute. Então, eu não vou debater com racista se ele não parte da minha premissa. É porque ele é uma pessoa má, é porque é uma pessoa ruim. Ele é malvado. Ele é ruim. Ele é ruim. Da mesma maneira, a questão de atletas trans. Se essa pessoa não aceita você ter uma mulher trans em competições que tradicionalmente são compostas por mulheres cis, então, essa pessoa é transfóbica, essa pessoa quer erradicar, essa pessoa odeia. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Trata-se de uma questão de igualdade, de lógica, de ciência, de biologia. Eu não posso te dizer o quão free eu me sinto. Agora que eu comecei a identificar como mulher. Agora que eu posso competir como mulher, eu estou prontando as outras meninas. Por que que os governos e as associações esportivas se submetem a esse pensamento? Pelo medo, pelo discurso do terror de que você vai ser taxado de transfóbico se você não aceitar um pensamento de que as atletas trans têm que competir nas mesmas competições e que têm as mesmas condições biológicas e tal. Você precisa mentir, você precisa negar a ciência, você precisa negar a verdade para não ser taxado como uma pessoa ruim, como uma pessoa má. Ele é malvado, ele é ruim. Agora nós temos o relatório colocado com muita clareza do prejuízo que é você tratar como iguais aqueles que são desiguais. Uma coisa tão básica, tão elementar, mas que infelizmente agora precisa ter um estudo da ONU para a gente chegar numa conclusão dessas. Então, resumindo tudo que a gente colocou nesse vídeo aqui, mulheres cis perderam mais de 900 medalhas para mulheres trans, porque organizações esportivas e órgãos governamentais adotaram critérios arbitrários sem fundamento científico para dizer que com determinados níveis de testosterona, mulheres trans são iguais, têm as mesmas capacidades físicas de mulheres cis. Isso é mentira, é desmentido por um relatório da ONU, mostra que independentemente do nível de testosterona, as mulheres trans possuem uma vantagem física em relação às mulheres cis e não estão em condições de igualdade de disputar as mesmas competições. Então, aquilo que a gente aprende no ensino básico, agora precisa ser objeto de um relatório da ONU para as pessoas abrirem os olhos do óbvio. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Se você também quer fazer parte do vídeo.